Oi, eu sou o Padinho, sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no The Flores Lava junto com a Dayana Oi, galera Junto com o Fofinho Junto com o Giancoffi Oi, gente E olha só, somos três coelhos, menos o Fofinho porque ele é isolado Tururu Então, pessoal, já deixa o seu like e vamos lá para a primeira partida Gente, começou e vamos lá Ai, meu Deus Sobe essa torre Ai, eu vou subir nessa torre Será que a gente sobe até o final ou será que é muito arriscado? Ai, não Vai que ela cai É, vai que ela cai, sei lá Não, vamos subir lá em cima assim É mais segura Ai, gente, é parkourinho Olha o Fofinho de Leanda, gente Meu Deus Ai, vinhojum Eu quero subir Ai, eu não vou tentar subir Aqui é meu, essa pedra é minha Só queremos mais divos Sai da Leanda Ah, tá, eu vou te empolgar Meu Deus, a Dayana caiu Sua foda Gente, isso aqui é suco de laranja, não é lava É suco de laranja É fanta uva É fanta uva Ai, socorro É tangerina Sobrevivemos E aí Gente, começou Vamos lá, estamos aqui numa casa feliz Ah, essa casa não é aquela do Zassi na trás? É Será que essa aqui tá mais diferente? Ai, meu Deus, corre Gente, alguém me dá pézinho Que eu quero subir ali É fanta uva É, falta laranja É fanta uva Vamos empurrar o Fofinho, gente Empurra Empurra Empurra, empurra Ai, vai lá e cai É, aí eu tô empurrando e caiu Nossa Deixa eu tentar subir aqui Ai, meu Deus Não empurra Olha Gente, essa casa vai cair Não Socorro 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 Como nós estamos juntos? Gente, socorro Quase que eu morri Eu Socorro Ai, sobrou mesmo ainda Nossa Não, eu caí Vocês me empurraram Eu só não morri Porque, sei lá Tinha uns destroços ali Meu Deus do céu, gente Gente, estamos aqui nessa torre novamente Ai, corre que o negócio sobe rápido Ai, é Eu quero pegar o negócio Que o Fofinho tava em cima lá Eu quero ficar em cima Vai, eu quero subir Eu quero Tá todo mundo querendo Gente, olha a boca Misericórdia Tudo pra subir no poste Parece que eu vou correr Na minha cantina Eu Ai, gente Ai Ai Não me derruba Tá, consegui Faz torre, gente Faz torre Faz torre, vai Ai, me derrubaram Fofinho, você me tirou Eu vi Fofinho me pegou pela cabeça Me jogou Gente, ela vai estar subindo Meu Deus, gente Olha Daiana Ganhando Daiana Gente, olha só Que bonita que tá Daiana Daiana, olha aqui Olha que arrasadora Toda rosa E o Giancof tá todo azul Hum, chipo Será que eles combinaram? Hum, não sei, gente Não sei Não, chipo Ai, do nada Ai, do nada, todos os comentários Vão ser shipando Daiana e o Giancof Meu Deus Nossa, meu Deus Eita, que isso É pra subir, né É pra subir Sem óbvio Tem NT Rush Tem NT Rush Nossa, ainda bem que a gente ficou perto É NT Rush É NT Rush Que NT Rush É o quê? Meu Deus Meu Deus, corre Ai, que agonia Ai, criança Meu Deus Ai, não dá de ir pra cá Ai, eu tô bugando mais tarde Meu Deus Corre Gente, vem, moça Corre, corre Momento que eu queria dar pausa Em alguém Ai, pra onde que vai? Ai, Natalja Eita, a Dayana caiu Ai, eu caí Socorro Eu vi Vai, Baiana 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 Ai, vai chegar aqui a coisa Meu Deus Ah, não, perdi Ai, ganhamos Ganhamos Uhul Ai, eu ganhei Que? Dayana, como é que tu ganhou? Eu dormi no cedo gente começou aqui estamos no castelo vamos subir aqui ai senhor eu vou subir na torre porque eu sou o príncipe eu cheguei primeiro não menina o bolinho chegou primeiro cheguei por segundo o bolinho mas tem a bolinha olha que bonita a roupa dela é olha o ui ela até dança a dança nossa cara olha só que é o dança gente tem o te amo nadando a te amo tá nadando a te amo vou te ajudar a nadar tudo por amor e morreu meu deus tá pegar meu deus a morrer que susto sobrevivemos gente como nós estamos aqui no castelinho que parece da pepa eu não sei porquê mas me lembro o cenário da pepa tudo bom castelinho da pepa pepa pig tanto de eu vou empurrar o jankoff vamos fazer parkour aqui nesses negócios gente vamos vai ó 3 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 o jankoff pause e maria e timalia agora empurra ele gente eu vou cair aí vocês caem eu vou dar muita risada não gostei gente começou estamos aqui na neve let it go let it go olha uma lagoinha uma lagoinha será que estamos em a lagoinha ai meu deus eu não sei não onde é que vocês estão subindo que eu não to enxergando eu tô aqui no castelinho ai subi eu quero subir na bandeirinha onde a daiana tá subindo ou está eu entendi eu quero subir na bananinha eu ia falar hoje saudades da bananinha gente a bananinha entrou para o mundo do crime aquelas brincadeira meu deus coitado gente essa eu não sei ela não fala comigo gente tá triste vamos lá comentar no canal dela ai ela só grava com o jankoff nossa o jankoff morreu e o dejebook vou também sobrevivemos sobrevivemos gente começou meu deus vamos lá é uma casa gigante oh my god Ai, é de gigão. Nossa, que chique. Nossa, olha o tamanho da cama. Queria uma cama dessa. Nossa, tem mais um andar, eu nem percebi. Natasha. Oi. Não escutei nada. E morreu. Eu tô entrando aqui. Ué. Ué. Ô, Dayana, vocês estão observando os seus crushes lá embaixo? É, eu louco. A lava é minha crush. Minha crush? Quem que vai ser minha crush aqui? Não sei. Que cara. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Não, por favor, por favor. Não. Ai, sobrevivi. Como é que vocês sobreviveram? É injusto, gente. Eles estão de hack. Eles estão de hack. Gente, começa a escapar logo disso aqui. Corre. Ai, eu tenho medo disso. Eu tenho agonia. Ai, meu Deus. Ai, minha animação burra nesse dia. Socorro. Corre. 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 Ai, meu Deus. Eu sou muito agoniante. Extremamente agoniante. O pior é que não dá de pular quando você vai na escada, porque o negócio coiseia. É, pois é. Por isso que eu morri na última partida. Corre. 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 Ai, meu Deus. Corre. 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 Ai, corre. Isso aqui que eu perdi. Aqui que eu perdi. Foi aqui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre. Por que que tem essas bolas aqui no meio pra tá pegando? Meu Deus. Ah, vai tá subindo. Corre, baiana. Aqui. Ah, não. Vou perder. Vou perder. Vou perder. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, consegui. Ufa. Deu tempo. E, pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, manda a like e se inscrever no canal de todo mundo que vai estar aí na descrição. É isso, meus beijos a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.